Gente, começando a segunda missão. Calma, Haruto. Escuta. Ei, o Rally achou algo. Pegue as coisas e vamos. Equipe 2, estão perto daqui? Negativo. Estamos do lado de fora. Vocês têm alguma coisa? O Rally tem. Estamos indo ver. Entendido. Cuidaremos da saída. 2-1, desligando. Tudo destruído. Vamos lá. Eita! Acho que o Rally estava com fome. Não vai querer comer nada daqui, garoto. Vamos conseguir comida de verdade. 6-1, situação. Só a fauna local. Estamos bem. Confirmado. Estamos para o ponto praça. Entendido? Sim, nos vemos lá. Encontre-nos na parede. Estamos indo. Certo. Lá está ela. Toda fodida, mas ainda está de pé. E aí, Sargento, seu setor está seguro? Praticamente. Precisamos varrer este lado da parede pronto. Ficamos com o esquerdo. Deve ser rápido. Nos vemos no posto. Pode deixar. E aí, Rally. Qual é? Procure. Ouviram isso? Tem alguém lá. Espelem o Rally. Se ele atacar o alvo, atirem para matar. Sacado com esses caras. Bala neles. Rally, vai. Rally, vai. Rally, vai. Estou se grilando, meu. Está errado aqui, mano. Certo. Por aqui. Todas as unidades disponíveis têm o contato da Federação na parede. Precisamos de repostos. Repito, estamos sendo atalhados. Ouvimos alto e claro, salte de pumaça, estamos indo aí. Entendidos, voltamos com mais adentro da posição. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Cura! Copiado! Rádio, aqui! Viva! 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 Carregando! Vamos nessa! Mais aeronaves vindo! Por aqui! Riley! Logan, pegue um lançador e cuide das aeronaves! Daremos cobertura! Calma, garoto! Calma! Riley, vai! Tira o carro! Copiei! Alva do estado! Ele está ali! Vem ali! Logan, use os missiles guiados para destruir o helicóptero! Tira o carro de Caralho meu! Conquista desbloqueada. 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 Conquista desbloqueada.